A dica de hoje é como usar o ATEM Mini com o VMIX. ATEM Mini e VMIX. Com o VMIX você potencializa em muito a utilização do seu ATEM Mini. Eu vou adicionar um input de câmera e ele vai, eu já estou com o ATEM Mini conectado, estou com o ATEM Mini conectado aqui com meu computador e ele vai achar via USB, Blackmagic Design. Tudo que eu faço com o VMIX eu posso fazer com o meu ATEM Mini. Vou vir aqui, adicionar um input, vamos colocar aqui um title, aquele automaticamente já abre uma série de templates muito, muito legais. Aqui, por exemplo, esse aqui. Vou dar um OK. E aqui ele permite fazer alterações aqui. Headline, meu GC, vou clicar aqui em 1. Já saiu, inclusive, com a animação. Vamos adicionar um input de vídeo. Vou procurar nessa máquina um vídeo qualquer e dar um OK. Tá? Então eu já tenho o vídeo aqui. Quando eu dou um clique, ele já vai aqui para o preview. Já vai aqui para o preview. E quando eu dou play aqui, ele já vai soltar o vídeo aqui. Mando para o ar. Para eu gravar aqui, ó, nesta engrenagem aqui, ó, e aqui eu configuro a minha gravação. Essa é a configuração de streaming. Ele permite três streamings simultâneos, tá? Só escolher um destination, tá? Tem várias, várias maneiras de fazer o streaming. E aqui o nosso playlist, né? Playlist de matéria. Muito bem, essas foram as vantagens de trabalharmos com o Aten Mini juntamente com o software VMIX. Você transforma o seu Aten Mini numa unidade móvel. Primeira grande vantagem que nós vimos, trabalharmos com GCs. Lembra que o Aten Mini tem apenas um DSK. Ele é um pouco limitado com relação a GCs. Com o VMIX, você multiplica as possibilidades de GCs com vários layers, incluindo GCs em movimento. Outra grande vantagem, trabalhar, dar play em matérias. Você consegue dar play em matérias, as matérias que estão no seu computador de uma forma fácil. Outra grande vantagem, o streaming. Aten Mini. Você faz o streaming para três pontos. E olha, há muitas, muitas vantagens além. Você encontra a Aten Mini na Sigma. Aguardem os próximos vídeos que nós vamos falar de mais vantagens e darmos mais dicas para você que tem o seu Aten Mini e quer trabalhar com o VMIX. Aten Mini. Aten Mini. Aten Mini. Obrigado.